Vamos mostrar como foi a partida da última sexta-feira aqui na Arena com dados meninos do Sub-20 da Chapecoense que conquistaram uma vaga na decisão do estadual. Uma vitória heróica, acompanha aí. A Chapecoense precisava vencer, mas não conseguia superar a defesa do Havaí. Aos 30 minutos do segundo tempo, em um rápido contra-ataque, o time da capital abriu o placar. A Chapecoense precisava então virar a partida. Desafio superado. Aos 41 minutos, após cruzamento da esquerda, Japa, que tinha entrado no intervalo, fez o primeiro. Aos 45 minutos, depois do rebote do goleiro do Havaí, novamente o camisa 21 da Chapecoense pegou a sobra e marcou o segundo gol na partida. O placar final, Chapecoense 2, Havaí 1. Hoje à tarde, a equipe já tem pela frente o primeiro duelo da final. A Chapecoense enfrenta o Triciúma na Arena Pondá, às 13h30 da tarde. A entrada no estádio será gratuita, e a garotada do Verdão espera o apoio da torcida. A Chapecoense enfrenta oашivo da torcida. A Chapecoense enfrenta o ponto. A Chapecoense enfrenta o espaço.